Sem muita enrolação, esse vídeo aqui é pra mostrar pra vocês como personalizar a telinha do seu Flight de IPX3. Inclusive tem um resuminho aí de como você pode personalizar essa plaquinha que fica aqui embaixo, retroiluminada também. E eu vou deixar aqui o controle conectado, vocês olhando em tempo real, enquanto eu faço o procedimento, tá? Primeira coisa que você vai fazer é conectar o cabo no seu controle ou o dongle dele no seu computador. Depois disso, você vai instalar o Flight de Space ou o Flight de Game Center, que são basicamente o mesmo aplicativo. É só pesquisar no Google, Flight de Game Center, que você encontra essa página aqui, e é só você clicar no aplicativo que você deseja instalar. E quando você instalar, é essa tela aqui que vai aparecer. E é justamente nesse aplicativo aqui que você vai atualizar o seu controle ou o seu dongle. E pra fazer isso, pra atualizar, é seguir só os passos que ele vai dizer enquanto você tá com ele no cabo, ligado no PC e ligado no aplicativo. É bem rápido. Apenas com o dongle, que quando você tiver com ele conectado no USB, você precisa utilizar a chavinha que vem junto do pacote pra apertar o botãozinho de reset e aí ele iniciar a atualização. Mas ele fala isso tudo na hora de você fazer. Qualquer dúvida, fala aí nos comentários que eu respondo rapidinho e facinho. O próximo passo é você entrar aqui em Display Settings, que aí você vai entrar na parte da configuração da telinha em si. Se você quiser, eu faço outro vídeo mostrando as configurações gerais do controle, mas isso aqui é sobre a personalização da telinha. Você pode tanto utilizar os GIFs sugeridos, que já estão disponíveis lá, pra todo mundo usar, a hora que quiser. É só selecionar e ele vai atualizar automaticamente. Ou ir do jeito difícil, porque você vai upar o seu próprio GIF. Eu acredito que seria muito mais fácil se ele já tivesse um aplicativo onde você colocasse o seu GIF e ele convertesse pra o tamanho que você quer. Afinal, ele tem algumas coisinhas específicas, como por exemplo, o tamanho do GIF não pode ser maior do que 160 por 80 pixels e não pode ter mais de 18 frames. E eles não falam sobre os frames. A gente só descobre depois quando vai fazer. Agora vamos lá escolher o nosso GIF. E o GIF que eu vou escolher é esse aqui do Tanjiro, full pistolaço, lutando contra Dak e Giyotaro. Vou simplesmente salvar esse GIF. Eu vou simplesmente salvar esse GIF em downloads. E depois eu vou num site chamado ezgif.com. Vai clicar em GIF Maker, fazer o upload do GIF que você escolheu. E é aqui que a mágica começa. Você vai poder escolher quais são os frames do seu GIF. E como eu falei, você só pode deixar 18. Então eu tô tirando aqui as imagens que vão fazer o meu GIF ficar com 18 frames. E não é apenas isso. Como eu falei, ele precisa ter 160 por 80. E ele não pode sair dessa dimensão, senão não vai ser upado pro programa. Ele não vai conseguir aceitar e ele vai dizer que deu erro. E aí utilizando quais os frames que eu queria esquipar antes, que eu selecionei 1 a 1. Eu decidi que do 11 ao 28 vão ser os frames que vão permanecer. Aí somando os 18 frames. Quando eu terminar de escolher, eu venho aqui em cortar a duração. E em seguida, depois que eu cortei a duração e escolhi os frames, eu vou escolher qual é o tamanho do GIF. Lembrando, ele não pode ter mais de 160 de largura por 80 de altura. E aí no GIF Cutter Output, que é a sequência da edição que eu fiz. Eu clico em Resize File, que é onde eu vou mudar o tamanho do arquivo. E aqui em Width, que é a largura, eu coloco 160. E em 8, que é a altura, eu coloco 80. E eu clico em Resize Image também pra criar a sequência. E aí depois do Resize, você vem aqui em Salvar. Aí ele vai baixar automaticamente no seu computador. E voltando aqui pro nosso aplicativo, aí você vem aqui em Upload File. E escolhe o arquivo que você acabou de baixar. E aí é só abrir, igual você abre qualquer arquivo no seu computador. Uma vez finalizado, não tem erro. É só você aplicar e simplesmente vai ser feito o upload do GIF pro seu controle. Demora um pouquinho, acho que até 5 minutos, dependendo de alguns fatores que eu não faço ideia de quais são. Mas você tá vendo que o controle lá, ó, já tá em modo de pareamento. Não se esquece, não desliga o cabo. Não desliga o controle e não mexe em nada até finalizar isso aqui. Porque você pode fazer algum tipo de brick no seu controle. E você não quer nenhum problema. Segue essas dicas à risca, tá? Isso também serve pra qualquer configuração que você for fazer no controle ou atualização dele. Pera aí que eu volto já com o resultado. E pronto, terminou o nosso upload aqui. E aí qualquer dúvida que você tiver sobre esse tipo de coisa, sobre esse tipo de personalização, fala comigo aí nos comentários. E eu vou fazer de tudo pra responder vocês.